Eu fico azeda quando eu acordo. Gente, até tomar o primeiro cafezinho da manhã, vem falar comigo não, que negócio tá feio. Patrícia Mello, minha amiga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Patrícia Mello, você já conhece, né? Da nossa antiga sede, tá sempre com a gente aqui no SBT e você, uma das melhores psicólogas aqui da nossa região. Pathy, o que a gente faz com esse povo azedo aí? Bom, primeiro eu duvido que você levante azeda. Tá levando. Eu acho que você tem um astral muito bacana, eu tenho certeza que você... Mas na hora que eu acordo... Bom, é porque eu não... Deu ninho, gosto de dormir, né? Ah, tá bem. Tem que acordar, demora pra não dormir. Eu acredito que a questão da pessoa não estar bem, ou não estar tão bem assim, tem a ver com a realização de vida, o estilo de vida que ela possui, a realização, aquilo que ela faz com amor. Então eu entendo que as pessoas devem realmente se sentir bem naquilo que fazem. Porque nós passamos tempo demais no trabalho, tempo demais se dedicando a algo que a gente não é feliz. Então nós temos que buscar a felicidade. E isso vai adoçar a vida das pessoas, né? Então pra adoçar, a primeira coisa que eu vejo é você ter a autorrealização. E isso são pequenas felicidades que você encontra no dia a dia, né? Não é o arco-íris, né? Que vai encontrar a felicidade. Mas dar valor às pequenas coisas da vida e realmente descobrir o senso positivo de cada um. Então isso é importante, a autorrealização. E não se frustrar tanto com o estresse do dia a dia, que nós estamos aí numa evolução frenética, né? Sim, sim. Da velocidade. Até a Tati falou, né? O estresse junto com a mal alimentação, com tudo, é uma bomba, né? É uma bomba. Então eu acho que ser doce, ao contrário do limão, né? Que também tem muitas coisas boas, é você se realizar, é fazer o que gosta, é se sentir feliz a maior parte do tempo. E quem trabalha com uma pessoa muito azeda, Patrícia, tem que conviver com essa pessoa, já sabe, a pessoa já chega com cara azeda demais. Ih, chegou. Sabe aquela pessoa que dá aquela contaminada no ambiente? Você conhece, deve conhecer umas pessoas assim, aí, né? Uns vizinhos, uns parentes, sempre tem aquele azedinho, né? Da família. Como é que a gente faz pra driblar isso? Ou pra falar pra essa pessoa aí que ela... Pra quebrar as pernas dela, vai? Deixar ela um pouco mais doce. É você não se contaminar. Não se contaminar, exatamente isso. É você não ficar azeda. É você trazer a sua propriedade de felicidade, contaminar com a sua felicidade. E não pegar o lado azedo do outro. Então é você saber quem você é e quem é o outro. Você se diferenciando, você vai se tornar um ambiente muito mais saudável pra conviver. E não dar importância ao outro, mas sim em si. Nas coisas que você produz, nas coisas que você vive. Então você vai ser muito mais feliz e não vai se contaminar com aquilo que o outro tá te passando. Você acha que essas pessoas azedas, sei lá, mal-humoradas, elas meio que acostumam a ser assim? Eu daquele jeito que sim. Elas têm um ritmo de vida em que elas enxergam tudo pelo lado negativo primeiro pra depois ver o positivo e isso ajuda a azedar. Ela precisaria de ajuda, talvez, essa pessoa pra enxergar diferente? Precisaria, mas muitas vezes ela não se percebe. Ela acha que ela não é azeda. Então isso é bem mais complicado. Quando se torna uma neurose, uma coisa mais profunda, não é só um dia a dia, aí é muito mais complicado. Então muitas vezes eu acho que tá na hora da gente se tocar. Não é? Será que a gente tá sendo agradável onde a gente trabalha? Posso deixar um limãozinho na mesa de trabalho dele, assim, nessa pessoa? Já é uma dica, né? Já é uma dica, né? Essa manhã tiver um limão aí na sua mesa, você já sabe que a gente já conversou sobre o assunto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.